Hoje eu estou aqui pra fazer a resenha completa da família Novec Superfood de Maracujá e Mirtilo. Que são esses produtos maravilhosos aqui. Gente, vocês acharam essa embalagem bonita? Eu gostei muito desse preto com amarelo, eu achei bem legal. Eu tô aqui na mão com o creme de tratamento ultra profundo e com o creme pra pentear, mas também temos o shampoo e o tratamento condicionante, tá? Então é uma família completa. Essa família é indicada pra todos os tipos de cabelo e todos os produtos são liberados pra no e low pool. O shampoo, ele é low pool e os outros três produtos, que são o tratamento condicionante, o creme de pentear e o creme de tratamento, são liberados para no pool. E todos os produtos também tem fórmula vegana e eles não são testados em animais. Ou seja, a linha já começou com o pé direito, né Brasil? Então vamos falar primeiro porque que essa família de produtos tá com esse nome de Superfood, da onde que vem isso? Superfood são conhecidos como superalimentos, porque eles têm uma alta densidade nutricional, são alimentos que fazem muito bem pra saúde, que trazem muitos benefícios. E agora, esse conceito está sendo incorporado com os cosméticos também. Não só os capilares, mas também vocês vão ver esse movimento aí chegando nos produtos de skincare. E aí a Embeleza agora está com essa família, que chama Novec Superfood. Então já podemos supor que talvez venham mais produtos por aí. O maracujá, eu já adianto pra vocês que é um dos meus óleos preferidos. Eu inclusive tenho aqui em casa tanto o óleo de maracujá quanto a manteiga de maracujá. Eu vou deixar os takes mostrando aí na tela pra vocês. Eu gosto muito do óleo vegetal de maracujá, que tem nesses produtos aqui, porque ele é um óleo vegetal que ele traz emoliência, ele traz maciez, assim como os outros óleos vegetais. Mas ele tem uma característica muito interessante, que é a característica seborregulatória. Ou seja, ele é um óleo vegetal que ajuda a regular a oleosidade. Por isso que essa família pode ser usada por todas as pessoas, por todos os tipos de cabelo. Mesmo se você tiver um couro cabeludo mais oleoso. Porque o óleo de maracujá, ele vai trazer todos os benefícios de emoliência, nutrição pro seu cabelo. E ele também tem aquele benefício extra, que é de regular a oleosidade dos seus fios. O que é muito legal. E falando agora do mirtilo, que também é conhecido como blueberry. Esses produtos, eles têm extrato de mirtilo. E o mirtilo, ele é muito conhecido pela ação antioxidante. Então ele previne a ação dos radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento precoce. Então o mirtilo, ele previne essa ação. E o blend desses ingredientes foi então o que deu o tom pra essa família de produtos. E o cheiro que eles escolheram pra colocar nesses produtos, é um cheiro bem docinho. É um cheiro que lembra mesmo maracujá. Vocês sabem que eu normalmente não costumo gostar de cheiro doce. Mas eu gostei desse cheiro aqui, porque ele é aquele doce que lembra fruta, sabe? É um cheiro refrescante, assim, gostosinho. Eu tô gostando bastante desse cheiro e eu tô usando bastante esses produtos também por conta do cheiro. Não só por conta da ação, que eu vou te falar agora o que eu achei da ação de cada um desses produtos. Começando pelo shampoo, gente. Ele é um shampoo de hidratação, assim como todos os shampoos Vitae da Embeleze. Como eu te falei, ele é liberado pra low pool, ele é transparente e ele tem um rendimento muito bom. Então ele é o tipo de produto que você precisa de pouco shampoo pra conseguir lavar o seu cabelo. E como eu sempre falo, eu tenho bastante cabelo. Eu preciso normalmente de mais produto do que uma pessoa que tem cabelo... Que tem menos cabelo do que eu. E pra mim ele tá rendendo bastante. Então o fator rendimento é um ponto muito positivo. O cheiro dele é muito bom. Sobre o desempenho, gente. Ele, pra mim, ele tem um desempenho muito parecido com o shampoo Divino Liso Milagroso. Que é um dos meus shampoos preferidos da Embeleze. Porque ele ajuda a regular a oleosidade do meu cabelo sem desidratar os meus fios. Então, se você, assim como eu, você tem uma raiz mais oleosa. E você precisa de um shampoo que limpa bem a raiz do seu cabelo sem desidratar o comprimento dos seus fios. Esse é o seu shampoo. Eu tô gostando bastante dele. Ele e o Divino Liso Milagroso são dois shampoos, assim, que estão no meu top, assim, de usos da Embeleze, sabe? Eu tenho usado bastante. Esse tá sendo um dos meus shampoos preferidos. Falando agora do tratamento condicionante. Como eu já falei pra vocês outras vezes aqui no canal, os condicionadores da Embeleze, eles têm esse nome de tratamento condicionante porque a intenção é realmente não ser apenas um condicionador. A intenção é ser um produto que trate o seu cabelo e que, inclusive, você pode dispensar o uso do creme de tratamento durante as lavagens. Esse daqui, ele tem uma consistência bem boa. E eu também gostei muito dele porque, realmente, eu sinto que, assim, eu não preciso ficar usando o creme de tratamento em todas as minhas lavagens porque ele sozinho dá bastante conta do recado, tá? Essa família toda... Eu esqueci de falar no começo, mas vou te falar agora. Essa família toda é indicada pra etapa de hidratação do cronograma capilar. Hidratação, normalmente, é a etapa que, no geral, os cabelos mais precisam ficar repondo porque qualquer coisa faz a gente perder a hidratação dos nossos cabelos. Seja o clima que tá mais quente, poluição, clima úmido, calor de secador, chapinha, enfim. Tudo, praticamente, faz a gente perder a hidratação no cabelo porque a hidratação é água, gente, e água evapora. Então, a gente sempre tem que pensar que a hidratação é uma coisa que a gente tem que, praticamente, fazer em todas as lavagens por conta mesmo dessa facilidade da gente perder a hidratação nos fios. E aí, alguns cabelos têm uma maior necessidade de repor essa hidratação. O meu, por exemplo, é um cabelo que, assim, normalmente eu preciso usar uma máscara durante o banho pra poder ter certeza de que o meu cabelo vai ficar tratado e não vai ressecar, sabe? E tem alguns condicionadores que eles são tão potentes que eu consigo até dispensar o uso da máscara e ficar só com o condicionador. No meu cabelo, esse foi um dos condicionadores. Então, eu achei ele bem hidratante, ele é bem encorpado, ele também tem um rendimento muito bom. Então, você sente que, com pouco produto, você consegue ter um resultado legal nos cabelos. Então, essa duplinha do tratamento condicionante com o shampoo, eu tenho usado bastante, que eu tenho gostado bastante nos meus cabelos. Vou te falar agora do creme de tratamento ultra profundo, que veio nessa versão de 400 gramas. Por enquanto, só tem essa versão. Talvez, no futuro, eles aumentem pra 1 kg. Não sei, fica a dica aí, em beleza? Novamente, esse produto aqui também é indicado pra etapa de hidratação, assim como todos os outros produtos. Ele é um creme que tem uma consistência de média pra alta, o que eu acho que é super justificável, levando em consideração, principalmente, que essa é uma família de produtos direcionada para todos os tipos de cabelo. Então, se tivesse uma consistência mais alta que isso, eu acho que pessoas que têm um cabelo mais fino, que têm um cabelo liso, por exemplo, não iam gostar tanto do produto assim, eu acho. Então, eu achei uma consistência bem bacana. O rendimento dele é bem bom também, os outros produtos têm rendido mais no meu cabelo, mas o rendimento dele também tá sendo bem legal. E o resultado dele também tá me agradando muito. Só pra usar de referência no vídeo, o meu creme de tratamento preferido da Embeleze pra etapa de hidratação, é o Novec Super Babosão, que também é liberado e que é rico em babosa, que assim, é o meu produto do coração. Eu uso muito ele. E aí, quando eu precisava repor hidratação no meu cabelo, normalmente, este era o creme que eu usava. Agora, eu tenho revezado bastante com o Superfood de maracujá e mirtilo, porque ele também tem uma ação hidratante muito boa, muito potente. Inclusive, este daqui já é o meu segundo potinho, porque eu já tinha recebido um, então eu já tinha acabado com aquele. E agora eu já tô na metade desse aqui. E agora, chegamos no finalizador, que é o nosso creme pra pentear. Também indicado pra todos os tipos de cabelo. Também liberado, também vegano. E também direcionado pra essa etapa de hidratação. Esse aqui, eu me surpreendi bastante com ele, porque todas as vezes que eu usei, o meu cabelo não precisou sugar tanto produto, assim, sabe? Então, eu achei o rendimento dele muito bom. E quero te lembrar também que a gente tem um cupom de desconto lá na loja da Embeleze. É só na hora da compra vocês digitarem o cupom MARI VASCONI, que vocês têm mais 10% de desconto. E este mês, particularmente, tá rolando promoção no site da Embeleze. Se você já testou esses produtos, deixa aqui embaixo a tua opinião. Eu quero saber o que você achou, se você gostou também, se você não gostou. Me conta, que eu quero saber tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!